Esqueça tudo o que ficou pra trás Esqueça as frustrações Esqueça as crises As previsões para o próximo ano Esqueça tudo Pega o caderninho que você escreveu os planos Só uma rasgadinha E abre outra página Não rasga o caderno, rasga a folhinha O caderno deixa Aí você vai fazer diferente esse ano Ao invés de você sentar sozinho E desenhar planos de acordo com aquilo que você viveu Ou que pensa que vai viver Chama Jesus pra conversa Fala Jesus Eu controlei dormi 22, deu tudo errado Dormi 23 é totalmente teu Jesus, me ajuda Desce aqui, fala comigo, me mostra Aponta o caminho, aponta a direção Me faz relembrar das promessas Porque eu não vou viver mais um ano Longe da tua presença A minha vida é sua A minha história é sua O meu futuro é completamente seu Em nome de Jesus Amém!